Dicas de empreendedorismo com Tárcia Gonzalez Precisam de se sentir parceiras, realmente fazerem parte do seu negócio Agregarem valor ao seu sonho e para isso serem reconhecidas E terem principalmente expectativa de que vão crescer com você Se ainda não faz isso, está na hora de mudar Para que você consiga realmente vencer Quer saber mais sobre este assunto e outros? Obrigado